Já pensou em entrar na melhor sala de trade esportivo do Brasil e ter contato direto com meus analistas, com os melhores e tendo os melhores resultados e ter uma vida parecida com a minha, ou até melhor, no meu grupo Brisa no Bet. Você que tá aí, não tá conseguindo ganhar dinheiro com o trade esportivo, eu envio entradas esportivas no meu grupo do Telegram todos os dias. Você não precisa saber de nada, você vai só entrar, copiar a entrada que eu mando e colar na plataforma. Vem pro meu grupo agora. A pergunta, eu tenho dúvida sobre o que você pode falar pra gente de três jogadores. Tem um jogador que hoje a gente considera aqui no Brasil, compatriota seu, joga no rival do Botafogo Flamengo, mas que a gente considera no Brasil, acho que é unânime que ele é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, né? Que é o Arrascaeta. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Arrascaeta, assim, que a nossa impressão daqui, pelo menos em relação à seleção uruguaia, é de que ele ainda não é na seleção o que ele representa pro Flamengo agora. Não sei se você tem essa impressão correta. Não é que não representa. A característica da forma de jogar do Uruguai é totalmente diferente do Flamengo e do futebol brasileiro. O Flamengo é mais de propósito e o Uruguai é de resposta. Então, quando você joga de resposta, normalmente fica mais longe da área, corre muito, se cansa muito e não tem posse de bola. É contra-ataque. Então, o articulador, muitas vezes, vê a bola passar muito rápido e não consegue ter esse tipo de jogo que tem no Flamengo, onde o Flamengo tem posse de bola, tem os laterais, como é o costumeiro Brasil, a ser posicionado como se fossem... Construtores, né? Como se fossem extremos lá por fora. Extremos, é. Já projetando-se pra finalizar e o cara fica livre pra poder articular, pra poder jogar, pra poder se sentir bem. Tem sociedade. O Gabigol, o Bruno Henrique, então faz essa triangulação. Então, lógico que, para as características dele, o Flamengo pode explodir tudo o melhor que o Real Caeta tem, que o Georgia tem. E porque também a cultura do futebol brasileiro faz que esse tipo de jogador, muitas vezes, fique sem responsabilidade da marcação. É como ficar liberado, eu falei, pô, o cara, deixa o cara, não cansa o cara, porque dá a bola e o cara resolve. Resolve. Então, por aí, ele pode passar a linha da bola, ajudar um pouquinho, mas lá no Uruguai, ele já não é só passar a linha da bola, tem que ajudar na marcação, porque a cultura também é nossa. Acho que antes dele machucar, ele começou a ter um rendimento bom, atacou um gol, fez três partidas seguidas a gol. Ele estava entendendo se adaptar, estava sendo inteligente se adaptar às duas situações, e ele, felizmente, machucou e perdeu a possibilidade de estar na seleção nesse tramo final. Tomara que ele continue recuperando, volte até o nível dele, e volte, igual na final, na final da Libertadores foi dois melhores. Sim, jogou muito bem. Sim, jogou bem. Se entregou. Deu assistência para o Gabigol, né? Ele estava falando que recupera de novo essa inteligência que quando chega ao Uruguai sabe que tem que mudar um pouco sua característica para poder regir e que ele estava conseguindo. Você já teve algum acesso para ele para conversar isso com ele ou não, vocês da geração, assim? Não, porque nunca. Quando ele foi convocado para a seleção, ele já estava fora. E nessas últimas convocações que o Filá visitava o grupo, ele estava machucado e não havia sido convocado. E você acha que ele é um jogador, por exemplo, que em breve, que é um talento gigante, assim? É um jogador que tem vaga, por exemplo, em um Real Madrid, um time de ponta na Europa. O que você pensa no futuro da carreira dele? É jovem, né? É jovem. Também tem duas leituras, né? Uma que tem o desafio de querer jogar na Europa, tem condições, totalmente, jogador diferenciado. Ou que ele quer continuar fazendo sua história no Flamengo. E quem, como você fala normalmente, encontrou seu lugar no mundo para ficar. Morar no Rio, jogar no Flamengo, brigar por título, jogar no Maracanã. Ser ídolo, né? Ser ídolo. Eu acho que também pode ter essa mentalidade. E não é mentalidade mediocra. Senão de querer continuar acrescentando sua história.